Já imaginou como seria mais fácil e econômico gerenciar todos os solteadores de seus clientes através da nuvem? Poderá resolver problemas de conexão, auxílio em configurações ou até teste de performance através de uma única interface em seu computador. Solução TR069 da D-Link Os solteadores compatíveis com esse protocolo podem ser gerenciados por um servidor remoto chamado de ACS que pode ser instalado em sua base. E então poderá acessá-lo de qualquer localidade, até mesmo de sua casa. Dessa forma seus clientes terão os problemas resolvidos mais rapidamente e com menor custo. O processo é bem simples, basta vincular o rotidor compatível ao servidor ACS, configurando seus parâmetros de cliente TR069. Na plataforma ACS, basta vincular o equipamento ao cadastro de seu cliente e então gerenciá-lo em tempo real, sendo possível configurar parâmetros de WAN, de LAN e até Wi-Fi. Os parâmetros TR069 podem ser prefixados através de uma firmware personalizada que podemos criar. E o melhor de tudo, a solução é gratuita. Venha conhecer agora mesmo a nossa linha de roteadores compatíveis com essa tecnologia. Mande um e-mail para provedores.br.delink.com e saiba mais sobre a nossa plataforma TR069. Bem-vindo a DELINK. Connect to more.